Brasil e China assinaram hoje acordos que somam cerca de 160 bilhões de reais. Os recursos vão ser destinados a projetos em áreas como infraestrutura, educação e energia. As parcerias foram firmadas durante a visita do primeiro-ministro da China, Li Keqiang. Os acordos assinados entre Brasil e China reúnem propostas de novas obras e projetos, além de ações já em andamento em áreas como planejamento, energia elétrica, comércio, mineração, infraestrutura e ciência e tecnologia. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os acordos totalizam 53 bilhões de dólares, ou cerca de 160 bilhões de reais, em investimentos no médio prazo. Ao todo, foram assinados 35 acordos, entre eles a compra de 40 aviões da Embraer e a aquisição de mais de 20 navios de minério de ferro e outras embarcações de grande porte pela China. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda acordos entre a Petrobras e os bancos chineses de desenvolvimento de indústria e comércio da China e o China Exxon Bank para financiamento de projetos da petrolífera brasileira. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. A Caixa Econômica Federal e o Banco Industrial e Comercial da China assinaram um acordo para a criação de um fundo para dar sustentação aos projetos. O Banco Chinês vai disponibilizar cerca de 50 bilhões de dólares, ou cerca de 150 bilhões de reais, por meio de crédito, arranjos de financiamento e fundos de investimento. Também foi anunciada a criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva, em que a China vai colocar 20 bilhões de dólares, ou equivalente a 60 bilhões de reais, para investimentos nas áreas de siderurgia, de cimento e material de construção e de vidro. Os anúncios foram feitos durante visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. A visita do primeiro-ministro chinês faz parte de um histórico de encontros de alto nível que tem acontecido entre os dois países ao longo dos últimos 10 anos. Desde 2004, quando foi criada uma comissão de cooperação entre Brasil e China, as relações bilaterais têm se intensificado e, em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Desde 2009, a China é também o maior mercado comprador das exportações brasileiras e, em 2012, o país asiático se tornou o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Em 2014, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 78 bilhões de dólares, com superávit brasileiro de cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os três compromissos estratégicos que hoje renovamos. Ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação.